Tá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar Tá se acostumando a ver jeito de chamar Tô viciado no rabo de saia Não adianta fazer carafei Emburrar parceiro, não sou de ninguém E não penso que eu vou esforçar Pois seria burrice, abri mão de o ar Se você acha que eu não vou pra balada E que o meu dilema é ficar dentro de casa Virou que você não sabe de nada Sem moral Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Dá pra nascer Alguém que me prenda e me faça mudar Tá se acostumando a ver jeito de chamar Com esse aluno Não adianta fazer carafei Emburrar parceiro, não sou de ninguém E não penso que eu vou esforçar Pois seria burrice, abri mão de o ar Se você acha que eu não vou pra balada E que o meu dilema é ficar dentro de casa Virou Você não sabe de nada Você não sabe de nada Sem moral Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Tá combinado Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Se der saudade O problema é seu É algo que eu mas Não posso ele Se der saudade Se der saudade Já ficki Mas tem Eu somente